As forças de segurança do Rio afirmam que 15 dos 18 mortos na operação das polícias civil e militar no complexo do Alemão, zona norte do Rio, são suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas. Desses, a polícia civil já conseguiu identificar 11. Oito deles possuem passagens criminais. Hideraldo Alves, de 27 anos, tentou dar entrada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, usando uma identidade falsa, mas foi rapidamente reconhecido e colocado em custódia na unidade de saúde após um trabalho de inteligência. Conhecido como esquilo ou doido, o criminoso é oriundo do Pará. De acordo com a polícia civil, a Delegacia de Homicídios da capital investiga se ele está envolvido no assalto a uma joalheria no Vila de Mol, na Barra da Tijuca. A ação ainda culminou nas mortes de Letícia Marinho de Sales, de 50 anos, que era namorada de um morador, Solange Mendes, de 49 anos, e do cabo da PM, Bruno de Paula Costa. Da Atena, a gente veio até aqui ao Instituto Médico Legal, no centro do Rio de Janeiro, que é para onde diversos familiares de pessoas que morreram durante o confronto estão chegando a todo momento. Jennifer, uma das três filhas de Letícia, que foi morta dentro do carro com um disparo no peito durante o tiroteio, estava inconsolável. Tudo que eu tinha na minha vida era minha mãe. Eu perdi minha avó há 12 dias atrás e agora, infelizmente, eles tiraram minha mãe de mim. O policial militar de 38 anos estava trabalhando e foi atingido quando a base da UPP de Nova Brasília sofreu um ataque de criminosos em retaliação à operação na comunidade. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele foi atingido no pescoço. Bruno estava na corporação desde 2014. Ele deixa mulher e dois filhos autistas. Meu filho mais velho é autista severo. Meu filho de oito anos é o autista leve. Eu peço saúde a Deus, força, para poder criar meus dois filhos, que vão precisar de mim. Com a morte de Bruno, sobe para 32 o número de agentes de segurança mortos em ações violentas. O Portal dos Procurados, um programa do Disque Denúncia, divulgou um cartaz pedindo informações que auxilem na morte do policial.